Fala gente, minha irmã ficou de vir almoçar na minha casa hoje, então levantei sedinho pra começar a preparar o almoço. Resolvi preparar um frango com creme de batatas, porque eu sei que não tem erro. Então foi só começar picando o frango em cubinhos, colocar em um recipiente, colocar um pouquinho de água, vinagre e reservar. Enquanto o frango tava descansando, eu fui picar um bacon em cubinhos e fui descascar e picar a batata pra gente preparar o creme. Depois foi só colocar em uma panela, colocar um pouquinho de água, levar no fogo, temperar com sal e deixar cozinhar. Voltei descascando e picando a cebola de cabeça, fui picar também a salsinha e descasquei e triturei um alho nesse trituradorzinho. Após escorrer a água do frango, foi só temperar com sal, pimenta do reino, páprica, adobo e misturar tudo. Em uma panela bem grande, eu adicionei o azeite e coloquei a cebola de cabeça. Dei uma refogada, coloquei o frango e deixei fritando. Enquanto isso, eu fui escorrer a água da batata. Coloquei a batata no liquidificador e aí foi só preparar o creme. Coloquei 5 colheres de maionese, coloquei também um potinho de requeijão e 2 copos de leite. E aí foi só bater tudo. Nessa hora minha irmã já tinha chegado, então eu coloquei ela pra trabalhar também. Pedi ela pra dar um sorrisinho pra câmera e depois eu voltei colocando o creme em cima da carne. Misturei tudo e aí foi só deixar cozinhando por alguns minutinhos. Enquanto isso, eu fui fritar um bacon. Adicionei o azeite, coloquei o bacon e misturei tudo. Depois eu voltei colocando um queijo por cima pra dar aquele toque especial e misturei tudo novamente. E depois foi só colocar o bacon frito por cima. Joguei também uma salsinha e finalizando tudo ficou assim o nosso frango com creme de batatas. Aqui um macarrão alho e óleo com uma salsinha por cima também e um arrozinho branco. E aí foi só perguntar ela se tava bom. Gostoso? Nota. Ah, que falsa! Manda o queijo, manda o queijo. Olha isso!